A situação de saúde no nosso país é precária, precária. Eu tive na periferia de São Paulo, Jardim Rodolfo Pirani, na Associação Padre Moreira, que faz o atendimento social daquela região, Sr. Presidente. Eles atendem mil famílias em vários programas. E lá, naquela região, uma região pobre da cidade de São Paulo, uma cidade mais rica desse país, ali mil famílias estão passando fome, literalmente passando fome. E a Associação Padre Moreira tem apenas oito, oito cestas básicas para distribuir para mil famílias. É uma vergonha o que nós estamos assistindo no Brasil. E Bolsa Família, nenhuma família mais é atendida. Uma vergonha, Sr. Presidente.